Olha o que Deus acabou de me dizer, o que Diaconisa Glicia? Que Ele por esses dias, Ele vai te fazer uma grande surpresa Eu quero que você olhe para mim, porque Deus Ele tem resposta para a tua vida Deus acabou de me informar, se prepara Porque por esses dias, está o teu Deus te surpreendendo Alguém está olhando para você e não acredita Alguém está olhando a prova que você está passando e não está acreditando Que o mesmo Deus, que virou o cativeiro de Jó Por esses dias, Ele está entrando com uma grande surpresa Mudando o teu cativeiro Tem pessoas que te viraram as costas Pessoas que diziam até ser seu amigo Porque desacreditaram Que Deus era contigo nesta prova Que Deus é contigo nesta peleja Mas Ele me trouxe aqui E é para você que já apertou o play É para você que estava pedindo a Deus Fala comigo Deus Diz algo para mim Para acalmar o meu coração Para quietar a minha alma E Ele me trouxe aqui E Ele me trouxe aqui Ele me informou Entra E diz a ele Diz a ela Que por esses dias Estou eu entrando para surpreender Quem não acredita Vai ter que passar na tua rua Vai ter que passar na tua casa E dizer Agora eu acredito Que o teu Deus Ele é Deus de surpresa Se você acredita Você que apertou o play Você que já está em lágrimas Porque você entende Que o Espírito Santo Fala com você Você entende Que o Deus de promessa Ele veio para te dizer A promessa está de pé Não se preocupa Para esses que estão te abandonando Não se preocupa Para quem está virando as coxas Para você Sou eu teu Deus Que não te abandono E eu estou te fazendo Uma grande surpresa Se você acredita Que o Deus de aliança O Deus de promessa Fala com você Que vai haver surpresa Eu quero que você compartilhe Pelo menos para 10 amigos Que você tem aí No seu Facebook No seu WhatsApp No seu Instagram No Youtube Compartilha com alguém Porque através desse vídeo Deus Ele quer surpreender alguém Através da sua vida Saia desse vídeo Tomando posse Que Deus Ele está chegando Para te surpreender Se você crer Declara nos comentários E deixa aí embaixo O teu pedido de oração Que Deus te abençoe